Unidade Nacional, paz e estabilidade na CETERA, cantiga S, com CERB para todo o continente africano também. Não está na começada e passa 22 minutos depois de 6 horas. A boca será sintonizada a qualquer canto de Guiné-Bissau. Lembra como a honra no convidado especial, é o programa do Bom Dia África, e chamar Gabriel de Brilho Balde, diretor-geral de GETAP, que é o Gabinete de Apoio Técnico ao Processo Eleitoral. Não está na período de atualização de cartões eletrônicos, atualização de cadernos eleitorais, que ultrapassa efetivamente a atribuição e correção de alguns assuntos em relação a cartões eleitorais. A boa concebida com a, na recenseamento do passado, o Bucatanaba, 18 anos, por isso mesmo o Bucatinha é recenseado. Agora, o Bucatinha é recenseado, 20 anos, o Dibidibai para a mesa, o Bucatanaba é recenseado, mandado o cartão. A boa concebida com o Bucatão, dana, e polimóia é dana, ou é perdi. Vai para a mesa ou vai explicar, ou vai com documentos ou testemunhas para dar o cartão de novo. A boa concebida com o Bucatinha estava no país na altura do recenseamento, por isso fica fora do processo. Tempo de aproveitar dias para vai para aquilo, mas as conóia aqui brigadas, para vai resolver o problema de cartão eleitoral. A boa concebida com o Bucatinha, de zona de residência, zona eleitoral, a boa concebida com o recenseamento passado, as eleições passadas, estava na BOE, mas agora se o outro trabalho na missão, está dentro da missão, normalmente, calcou o recense, não tem que votar, então o Cibicomocano vai ter a BOE para votar. e tempo do Bucatinha, que é desbrigada, para poder mudar o processo, também, para anular, de boa é, enquadrar o li na missão. Bom, é dia a soma que nós falamos, não houve manga real da história, mais uma vez, voz levantada, de sede do PRGC, ser dirigentes, ser porta-voz, numa conferência de imprensa, estava na descascada, como o culpado, para isto e para aquilo, no trabalho de Levi Bobo, com o bar. Selelan, o dialeto fula, significa bojinguin, selelan. se a voar luta, se o Gicicomocano, se o Gicicomocano pode tocar a palma, então se adivina, porque se o Gicicomocano apoiar, a Gicicomocano vai ser diante. e que é a que é a missão cont lähes? Selelan. Se a voar luta, se lelan. Se o Gicicomocano ajuda, vou chegar. vou marpar, vou chegar com o nose lingo, se a equipar. Para quem foi o ladrinho. Sou o Gabriel quebril valeu que não havia negocio. Foi o ladrinho. E fala achu e cacho. Agora, a gente fala achu e cacho, coleque. Salve, eu falo, eu falo, como é parte? Achu e cacho, coleque. E agora, para verdade. Com uma dixa com limão. E me ensinou. Aqui eu falo dixa. E da o melhor me ensinou. Porque limão também é bom me ensinou. Para bem seguir trabalhos na terreno. Não está no momento de atualização de cadernos eleitorais. Posto o qual que não é bem ter data para eleições legislativas na Guiné-Bissau. Mas falando de Senegal, presidente Jomaifai tirando esse primeiro decreto e tem coisas que também ficam para a história. Jomaifai, Jomaifai, meio escondido no campo político, Ousmane Sonko, devido a ser candidato de PASTEF para presidenciais, mas para querer as políticas regime de Maquisau e impuí avanço de Sonko para presidenciais. decisão aceita, assumido para Ousmane Sonko e e pintar seu irmão, seu colega, para que ela seja do representante de seu grupo nas eleições presidenciais. Jomaifai, falado como PASTEF Cabá, mas PASTEF muito engenheiros. E PINCHE BASIRU, Jomaifai, candidatura de PASIRU setado, BASIRU candidato como se fosse um independente mas apoiado para todo o grupo de PASTEF com mais outros partidos de oposição. Não é menino e caminino que tem experiência nunca ser diretor-geral nem inspetor-geral nem nada. Experiência política na FALTAL mas tem a formação acadêmica sólida. Para amanhã com de tarde era BASIRU. É para a segunda volta da PASTEF ganha. Bom, BASIRU Jomaifai, se voa e arroso daqui dia eu sigo mais em fronte. Carga Senegal. E toma posse. Pagacendo ingrato para acompanhar nem para tempo vai calque o primeiro decreto de BASIRU Jomaifai. Decreto leído na voz de secretário-geral da presidência da república secretário-geral Omar Sambabá. Ele é decreto na televisão pública de Senegal nome de quem gostasse do primeiro ministro nomeado para BASIRU Jomaifai nasce primeiro decreto Ousmane Sunko. Ousmane Sunko é primeiro ministro do Senegal a partir de ontem. O homem toma posse e fala caneta caneta e fala secretário-geral esquerda. Então Senegal está entregue na mão de jovens. Ousmane Sunko tem 49 anos de idade. Primeiro ministro. Basir Jomaifai tem 44 anos presidente da república. Uma mudança de mentalidade e provavelmente de figuras públicas na Senegal. Figuras políticas na Senegal. Não está perante uma mudança de geração. Lembra como de primeiro ao quarto presidente do Senegal que Maquiçal mais novo do que aquilo do estudo. Senhor Abdiouf professor Wad depois chega el Maquiçal e era mais novo. De Maquiçal para passar testemunho ao quinto presidente e mais novo. 44 anos de idade. E nome a si colega de caminhada 49 anos Osman Senghor chefe do governo do Senegal. Pronto. Está feito. Gosto de ter Senegal seja na mão de gente novos. Não aguarda para não acompanhar de perto. As relações na continual Senegal é gigante na política africana. Então, não aguarda para ter expectativa grande. Para ter novos o que é na Yenda com Senegal. Depois de João Cássio Lima conta notícias na crioulo sete horas. Conta com oito horas e está atualizar toda a informação ainda servida na língua portuguesa. Não está de volta se não permitiu fecho de primeira hora de como na segunda hora desde no programa de África na Nata Lina Estúdio Central de Rádio África FM Gabriel de Abril Balde que diretor geral de Getab gabinete de gabinete de apoio técnico ao processo eleitoral. Gabriel de Abril está ali na estúdio na conversa onde vai embocada no papil sobre processo de atualização de cadernos eleitorais de linda que sai que ela porque que manda era facido e depois como é atualização na decorrer depois de entrar na outra conversa na semana passada não contraria de lentes semana passada não demanda de conversas na missão a relação ao processo de atualização de cadernos eleitorais ninguém mais do que Gabriel de Abril para explicar esse novo está até ontem a sorte jurídico de uma conferência de imprensa eles querem aspectos jurídicos daquele aspecto técnico jurídico e hoje no papel ali com o Gabriel de Abril a tecido aspecto técnico político sobre a matéria Gabriel de Abril muito bom dia muito bom dia como gostou gostou muito bem olha não combina o livro sobre o processo de atualização de cadernos eleitorais o microfone embocado para bom olha ok tá bom olha o papel sobre atualização de cadernos eleitorais gostaram fazer tudo canto digna visão já há alguns dias como é que é o processo vai alhamdulillah processo não começar no tempo que estava previsto e ele vai muito bem ele vai som aqui sempre no país recenseamento de raiz se vou lembrar olha como estava a passos um bocado lentos depois e 20 né esse ritmo normal muito mais acelerado portanto e de mesmo modo que processo de atualização estando a decorrer na de tudo normalidade e na plenitude muito muito bem mas esse processo de adotação de cadernos eletrônicos está acontecendo no país ou também na fora não no início está acontecendo apenas a nível do país e na diáspora em de começar 25 de mês para 25 de junho 25 de abril a 25 de junho na estragem muito bem diáspora áfrica e europa muito bem equipas tudo seja preparado para efeito sim equipas seja preparado não consegue tratar documentação daqueles que trabalham tanto para europa como para áfrica tanto não tem algumas lacunas que não tem que produzir relativamente à equipa que faz um grande trabalho na diáspora no recenseamento anterior e que alguns países que estavam lá castaram aqueles que fazem trabalho técnico lá sim outros estão motivos de estudo castaram o país portanto nós estamos selecionando elementos que de facto individuais porque como você para diáspora nunca pude mandar qualquer alguém não tem que mandar um alguém que vai representar esse etapa nasce tudo hora que computador tem problema ele irá solucionar hora que sistema tem problema ele irá solucionar hora que precisa enviar dado ele irá conseguir enviar o dado sem problema nenhum tem tem com capacidade técnica tem que ser engenheiro informático de raiz e qualquer pessoa portanto porque esse sistema tem problema não tem maneira de solucionar então a partir de que mandam na seleção de que eventualmente tem conhecimento e tem domínio tanto na soft como na hard para qualquer eventualidade mesmo que seja um pouco mais profundo mais trascidão tem domínio total de poder dar solução a que problemas mesmo que tenha dificuldade que seja do quilo em bocadinho dificuldade que agora não pode resolver mas pelo menos tem bagagem de 85% há condições técnicas para acompanhar de perto tudo obrigado a escravar para estrangeiro sim sim nota porque às vezes gente levanta de Budamassi gente bate no problema por exemplo na Itália como é não fazer no recenseamento anterior que a experiência não tenha já vivido inclusive não aumenta o leque de cortadores portanto no recenseamento anterior era só um alguém que não dava assistência tanto na Europa como na África mas era muito constrangedor de fato porque alguém estava permanente na JETAP mas dessa vez não desmembrar não cria dois elementos um que ainda faça assistência à Europa um que ainda faça assistência à África para poder acelerar e também descongestionar para descansar que tem que se se permanecer na JETAP muito muito olha Gabriel na país tudo está movimentar na verdade a gente está na papel de bom trabalho que está fazendo terreno aqui para ser obrigada de atuação de cadernos eleitorais quem com quem com o díbede está o díbede vai para aquele mesa para resolver esses problemas bom não 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 tem o díbede está lá presente para resolver problemas de cartão eleitoral isso é uma coisa eu não falei atualização mas atualização primeiro não tem gente que faça 18 anos a partir do último dia das eleições não tem cidadãos que completam 18 anos que necessariamente tem que recensear e tem aqueles que atingem a idade de recensear mas é que a semana país ou por algum motivo ele vai conseguir recensear esses também é primeira mesa e tem cidadãos também que eventualmente é perder seu cartão e poder recorrer à mesa para poder obter segunda via e tem elementos que movimentar que estava na Gabo na altura do recenseamento a OSA está na Chitoli ou está na São Domingos e era bem votar na São Domingos portanto ou quem estava na círculo 24 e muda para círculo 29 ou muda para qualquer outro círculo que votaria na círculo 24 desde que votaria na mesa como votava atualizar para inserir na mesa ou no distrito onde a bó é atualmente e que ele só esses que recorrer à mesa aqueles que está na condição que a mim está em cartão nunca mudar portanto o que precisa de bó e mesa muito bem quem quer mudar e ter esse cartão e que precisa de me mudar e que precisa de bó e mesa porque ele está ativo na base de dados o risco de eventual duplicação de cartões não só que acontece manda viagem o cidadão tem um ou dois cartões é coisa de falar só para círculo 24 2 e aqui não faz a atualização para via de movimento que faz ele fica retido cartão para dar outro ou como é normalmente vou apresentar o cartão gostava natal cá vou mudar para tal cá o cartão está destruído mas também é alarmante vou ter 5 6 7 cartões porque o nome de bom é só um biás na turco a nível nacional portanto tendo 5 cartões é que valeu para nada a única coisa que era o elemento daquilo lá vou fazendo desperdiça cartões vou fazendo desperdiça tinta vou fazendo desperdiça tempo útil que não obrigada sinta na mesa mas é que com aqui cartões é que serve para nada mudando só material mas se não só faz sincronização sincronização significa que a máquina está comparando a boa Abdurrahman com tudo que é de crescência a nível nacional ele vai comparar Abdurrahman com o primeiro ministro e comparar tudo de crescência ele único ele único a comparação está fazendo três vertentes está comparado o alfanumérquio quer dizer o nome o data do nascimento o nome de Mameko Papé depois está comparado a impressão digital e está comparado também com fotografia significa como a minha pode para a ciência apresentar o nome mas a data de nascimento está mudando alguma alteração mas logo na olhe ali é diferente mesmo que você é um trabalho mas tem diferença mas está comparado mais na impressão digital está comparado mais na fotografia portanto porque tem hipótese de duplicar aliás de carolhado no sistema então se duplicar de qualquer jeito duplicar máquina não é detetado mesmo que botem número diferente aliás dados diferentes impressão digital diferente fotografia diferente só bom número de leitor igual é na pul pendente para mostrar como é dos gente é o mesmo número então não tem que brigadista que falha um som tem número verdadeiro quem atribuir o número de quem logo equipa vai corrigir quem eventualmente houve falha portanto tem alarme a segurança total não cita segurança total pera coloca essa questão já agora para deixar de a vontade para explicar tudo no número e na parte como tudo está seguro tudo será é no direito uma semana anterior não houve umas críticas fortes a a os senhores na papia de ilegalidade de violações de leis eleitorais que está a levar ao processo de atualização como se Getap estivesse a trabalhar tudo errado se estivesse a trabalhar na ilegalidade se estivessem a trabalhar sem condições perfeito a boa diretor geral de Getap tudo que será ilegal numa que está ilegal dado como é falado semana passada abdurrahmane a nós sinceramente aspecto que nós temos que lamentar infelizmente nós temos a cultura de aplaudir coisas que nos ajudam a nós tudo nós vivemos na busca bode expiratório quer dizer procurar Getap como tapada fraco para poder eventualmente fazer ser investidas de calúnias infundadas é boa verdade que processo de licenciamento aliás de atualização e tipe de começar na janeiro 1 de janeiro e acabar na fevereiro a nível nacional e na diáspora acabar no março é uma verdade existe na lei mas a nós não falava na altura que não entra não conta que não olha mas não pedi mesmo que passa para tempo que estipulado e não jurista explicar muito bem pensa como a SICA tem uma má intenção de tentar denigrir um totalmente transparente de descanso ver para que lá porque se não ela não fazia um trabalho extraordinário não fazia um recenseamento que nunca antes e fazia inclusive e que houve nenhuma contestação tudo foi transparente então não conseguiu organizar uma base de dados não tem aqui base de dados se vou lembrar no processo anterior não misticava com que ciclo de licenciamento de raiz para não entrar na consolidação de base de dados isto quer dizer não fazia recenseamento de raiz não teria base de dados intacto então falta espaço de atualização para não consolidá-lo mas hoje quando acaba o processo de recenseamento e aplaudido a nível nacional e a nível internacional não fazia um recenseamento espetacular não fala nós terá condições de preparar para a atualização e não tentar administrativamente de organizá-lo de maneira que janeiro logo na 1 de janeiro ainda comece a atualização só que infelizmente ano não sai e normal porque essa é a administração pública aos alguém está ali amanhã sai vou estar do outro lado outro bem mas o que é importante de facto e dívida tem continuidade aquilo que grave no nosso sistema cada quem que bem tem que mula tudo que outro fazer mesmo que de bom para ele fazer nem se caça e caralanta nunca e é que grave situação de Guiné nunca nunca não está falando como antigos combatentes é fazer alicerce mas à medida que não tem substituições cada quem que imita busque tudo tudo é tanta que não perdi propriamente que primeiro alinhamento de casa agora se eu não não sei mas não disseram coisas bem organizadas e bem arrumadas e bem explícitas cada passo que deve fazer se eu não não sei é que que entra e eles que não criticam que entra é que faz nada é que dá continuidade é que dá continuidade nada que faz aliás hoje a minha entrar faz conferência de imprensa para explicar a gente precisamente é coisa que se nunca falava antes talvez a gente pegue sem explicação mas não é que faz mas no entanto que o governo põe algum dinheiro mas para apontar que direção anterior que a me substitui não tem dinheiro e bom agora para pegar legalidade para o próprio de cabeça para estar limpo e quem define também para estar limpo agora fica cedo sim não na papeação para papear porque a nossa dia não bem na passação no dia 29 de dezembro a quem substituiu sim a mesmo punta na passação senhor diretor geral cessante e anunciado dia oito de que com ar cenciamento aliás atualização dia um de janeiro que como faço para começar atualização porque aos 129 e faltar dois ou três dias para começar processo de atualização resposta que dá e tenho certeza que não ouvi nenhum momento e fala olha eu nunca faço nada não estava só tenta pressionar isso que fala vira punta técnico que tem na ban que ela fala olha única coisa que não faci saco de poeira na kits que é atualização e que preparação não limpa kit não porque a equipa que a minha vai selecionar e que vêm agora faz trabalho na kits significa uma nada de trabalho que a faz isso sério mas se não vai para legalidade não consegue ainda trás e tem um articular que eles mencionam no artigo número dois de lei eleitoral e fala o recenseamento eleitoral é oficioso obrigatório permanente e único para todas as eleições por sufragio direto universal e secreto assim como para os referendos e significa como recenseamento e o único e a nós não faz recenseamento na 2000 aliás na 93 93 que não faz recenseamento eleição faz na 94 logo no janeiro misto e punta aqui gente que não reclama se é fazer atualização e se é que fazer atualização é viola ou é que é viola legislação eleitoral 92 95 também houve ou não atualização 95 96 97 98 porque 7 98 e 98 e significa como assim a cumprida na janeiro fevereiro março de 98 atualização também por igual fácil antes antes 7 de 7 junho então me se punta cá gente que estava na poder que mesmo que dá conferência de imprensa nessa brincadeira a nós não miste repõe que legalidade que legislação eleitoral fará porque dinari lá são muitos bilhões que o país não gasta cada vez que não vai eleição tanto eleições que não faça e tanto recenseamento esse é um problema e precisa apuntar eles senão não vai para legalidade é que mandam falar antes de uma crítica a outra que é o primeiro aspecto segundo aspecto na fala ora com uma papeá de cumprimento de legislação eleitoral precisa de fato interpretar de forma isenta de forma correta e de forma tendenciosa ou maldosa e cataxia de rito esse mesmo reclamante ele participou no recenseamento de 2018 2019 e felizmente ele falou e matou mas o pior recenseamento na história de Guiné-Bissau pior ainda bem que matou soma matou para contar quantos que recensearam aqui recenseamento porque nem eles que fazem recenseamento é que quantos que recensearam a mim não falaram eles com conhecimento de causa porque a mim estava lá como técnico de base de dados e o único recenseamento que o ministério público fez a porta de desgraça ele leva o país na beira de abismo como a gente não critica a gente a osso na região 2018 2019 isso deixa muito a desejar e não é que recenseamento fazido não é que os programas que apoiam Guiné-Bissau não é que os doadores eles banjam muito dinheiro mas muito dinheiro mesmo para contar orçamento de 2018 2019 era canto mas a drama recenseamento está falando ao governo para não fazer esse e precisa mas não se aponta como que dinheiro gerido tenha ponto de recenseamento além de ser o pior recenseamento e recenseado menos do que recenseado quatro anos atrás mas também ediça um saldo de dívida de 800 e tal milhões de francos cfa é por explicar sobre esse dinheiro do povo essa contribuição a partir de a mim próprio de porque que a não se diferenciaram de outro índice da papel a mim felizmente de na quimbil e na contribuí na descontar na salário diferente do que outros não descontar na salário não contribuí então está bem agora que a gente não esbanza depois é na missi segundo base mesa e arma de vítima esse gente sempre costuma escusar agora essa comparação para eles próprios e para ir dados para ir recenseamento que faz sido de reis de 2022 23 e calque custo e canto de recenseado para ir na 2018 2019 para ir calque custos e calque número de recenseados calque nível calque credibilidade de es es dos para comparar para ser sincero ser verídico para é bem arbalto para mostrar como de facto que o recenseamento foi melhor do que outro a não não está lamentando porque esse capa de bril e capa de ramane esse país a não está entregue para país não está lá tecnicamente para trabalhar se o capo lhe falam obrigado cabo vai desmerecer também esforço o único recenseamento na tudo recenseamento que passa a dramane onde que não sabe igual que anteriores recenseamentos nunca disse um salvo de nenhuma dívida vai apuntar diretor que substituir se algum dia alguém vir lá escreve carta e fala como a nós não direção de 2018 2022 2023 se não disse alguma dívida nunca dívida na nenhum escalão na tudo interveniente no processo então zero dívida aliás outro vindo falar como 10 mil para alimentação de 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 seguranças 10 mil como 10 mil mas é verdade também 10 mil hoje não sai e seguranças se continua como é não dívida zero então faz quatro dias porque cada dia faz 2 mil 5 dias é barra 5 dias pagar mas aquilo aí dívida sai pagar e mesmo assim MSI fala com nós que dívida que paga aquilo que sai que fala ali 10 mil que ela me se fala com um processo tão complexo e complicado nesse 5 milhão com dívida e está falando que fadigora absolutamente nenhum centavo que está cozinhando para seguranças se não vem e na cibesco na conta é verdade ninguém nem um franco e não disse saldo também na conta na conta agora aponta antes dívida papia papia sopa papia porque esse papia sopa ipasiduno ojado papo ainda abobu sabala kuma kibu contas judicial kibu ojabala anote sabana malo no de no saldo negativo de 27 mil franco sefia 27 mil franco sefia saldo negativo então esse e um parte que ainda fala bom eu não cabe esse papel mais de coisas jurídicas porque é assessor papial mas tem uma coisa que fala ali aqui artigo que ele já menciona é fin que uma coisa de fiscalização na ponto 2 e falar fiscalização dos atos de recenseamento pelos partidos políticos realiza-se através de fiscais por eles designados e cujos nomes são comunicados à comissão de recenseamento 15 dias úteis antes do início da operação de recenseamento então me se aponta onde é que esse reclamante estava hoje aqui ministro marciano silva barbeiro e anuncia dia 25 de fevereiro de que o recenseamento não acusou dia 25 de março atualização atualização e não espera eles é que manda e a nós não teve a amabilidade de escribir partidos que não conseguisse sede entre esses e partidos instalar não mandam cartas vão mandando gente para representar vocês e para eles ter a os que estão no papel ali se mandar alguém mas outros partidos reagem é mandar é que mandar é que manda é que manda é mas é que não reclamam ah ok o único partido faz conferência de imprensa sobre isso e eles ainda agora mas é esqueci lei mesmo artigo ponto 5 não é que falar a falta de comunicação a comissão de recenseamento dos fiscais designados nos termos número 2 que é lei 5 do presente artigo não constitui impedimento a realização do recenseamento eleitoral significa de que como partido se mandar não recensear se mandar não recensear agora agora ainda falando de legalidade vai apuntar direção anterior quando eu disse preparava processo de atualização quando que anunciar início de atualização porque se 1 de janeiro significa 1 de dezembro quando ele anunciar 30 dias agora ele anunciar dia 8 misto punta dia 8 a 1 de janeiro e 30 dias então é ilegal também mas quem manda é que sair para fazer conferência de imprensa para fazer uma coisa illégal é que fácil mas eu também outro coisa dina de anuncio que ele que que ele que fácil de campanha de sensibilização e como campanha eu pense se é fácil ou ou é que agora é é senão liga rádio se para fazer teatro esse teatro que ele está fazendo bom e para falar por última questão de 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 questão miste punta eles também hoje aqui é fazer anúncio de processo na com dia 1 de janeiro será que é tem em consideração a CNN se ele que por excelência e deve fiscalizar atos de licenciamento absolutamente para punta eles e também vídeos tem pensa na ato de anúncio se algum membro de CNN estava na mesa aliás eu faço carta para CNN 1 hora antes de como já estamos a brincar eu diria sim então esse bobão na CNN mostra boas cartas 1 hora antes dele se vai como já que que manda acordo com o processo de licenciamento para via quem quina fiscalizá lhe caduco sim e motivo pelo qual é cara vai eleições mas também e é parte de não agradecer eles porque tudo crítica que é crítica tanto na IBIAS como na IBIAS é apela o povo para ir para eleição é muito importante ele também não agradecer eles mas é falar é cara vai eleições para via CNN e cadu mas vai eleições infelizmente que mesmo caduco que vai anunciar resultado de que ele ganha agora me se aponta se você é coerente você é consequente como posicionamentos na minha pessoa na maneira de hoje eu falava muito obrigado a mim que ganha mas eu reconheci o resultado porque é caduco eles não eles negam esse está mostrando claramente esses na pura barba maneira de me negar o resultado caso e ser o contrário deles para falar dinari lá não é mas isso agora que coisa ilegal não é que consequência está nela não é que coerência está nela caduco que dá resultado e depois felicita eles mas agora não precisa contar para via muito é não tem só que lamentar não mistir sinceramente para coisas mais importantes do país que cedo para não poupar dinheiro que está esbanjado no processo de recenseamento cada ano não junta sinergias para acabar com que isso significa jubição por exemplo no licenciamento anterior e gastar volta de 5 bilhões e tal e de raiz e na atualização está na 2 ponto qualquer coisa bilhões quer dizer mais de que metade do anterior do anterior na próxima atualização e ainda muito mais de esse e ganhos passam e o único recenseamento de raiz que valor e fica na 5 bilhões e tal resto tudo em 6 bilhões 7 bilhões mas mesmo assim e está dizendo que o saldo de dívida grande sempre barulho que tem é que no recenseamento anterior mangar a gente tem uma dúvida outros para pôr isso é caro mas não paga tudo agora eles eu tenho dívidas cuidantes no entanto tudo o dinheiro que pula de 2018 2019 eu tenho dívida de 8 bilhões e tal entre quais a mesma que dívida 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 corta outro braço dívida de caro ter a rosa é que paga eles ter a rosa é que paga eles e eu não tentava fazer um esforço para pagar eles porque é trabalho aqui dinheiro agora é que é dívida que elas é que paga elas olha não sei a própria comissão fala felizmente aqueles que dívida eles querem mais vamos ter oportunidade de cobrar eles dívida é que paga dívida eles agora que dívida que dívida pagaram e que aqui outro é que eles trabalham eles põem cem meios mas eles pagam dívida feticia agora não não miste para pensar direito para ajudar anos essa ela põe em causa alguns princípios sim mas enfim como a própria responsável a gente está a ver se põe dúvida a pessoa a imagem a nós não não tem preocupação se não está tudo nenhum son de nós quer chegar condenado e julgado e cumprir pena para júbida aqui faz conferência de prensa e tem que julgado e condenado e cumprir pena para acabar fora para não parar felizmente a nós para júbinar registros de registros criminais nome de jibrilcana consala e felizmente tem a os porque a mim apesar de a banqueiro man gosta de cuida por quinta burgunho lá está essa parte da gente que vende a nós se cam acorda então é que manda também hoje aqui a mentirado e um curso tão normal tão natural a mim não faz maneira não sai som mas assim daquele dia vai sentar vai pegar de trabalho aquilo que a minha falava a minha tem carro de riba agora hoje aqui em tomado bem mais uma missão portanto não miste dindis que da crítica antes não falava também que ibiás que é mesmo dindis falava com dois tipos de cartão que era mostrado mas hoje aqui manda quem na momento de votação que vai cartão branco que caseiro que cartão oficial ninguém e depois e tem outro coisa mais grave ainda e não não pôr a prova que lá se questão de fraude e eles que montavam fazer fraude porque não tem cartões lá que eles encomendam cartões cartões que tem nada a ver com cartões aliás cartões que aprovaram eles que encomendavam aqui cartões aí que apunta para 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 quem que tem esse cartão de leitor e que movimenta para conservar esse cartão direito porque que cartão servir quem que movimenta e também e vai anunciar e leva esse cartão para poder mudar de localidade daquele que completam 18 anos principalmente esses que fazem 18 anos para não dar preferência para recensear aquilo é obrigatório para dar o cartão para viajar ou por algum outro motivo e estava doente ou qualquer coisa para também é dar prioridade para recensear quem que perde esse cartão quem que muda e que precisa para a mesa muito obrigado e era uma conversa com o Gabriel de Valdez diretor geral de GETAP bem lhe para me dar alguns esclarecimentos sobretudo na matéria que tem a ver com a atualização de cadernos eleitorais e com crítica que foi alvo a semana por parte de alguns elementos do PAIGC muito obrigado Gabriel se injustiça o outro banheiro contra nós está bem muito obrigado fiquem atentos daqui a nada Rui João Cássio Lima entra ali para contar o jornal de 8 horas da noite Rui João Cássio Lima Rui João Cássio Rui João Cássio